Bom dia pessoal, então a gente tá tendo essas aulas à distância, por uma quarentena forçada causada pelo vírus chinês que se espalhou pelo mundo e a Organização Mundial de Saúde não tomou as providências no começo, agora tá incomodando o planeta inteiro praticamente. E a gente aqui também tá se incomodando e mudou um pouco a forma de estudar. Nesse período a gente vai estudar à distância um pouco e vocês têm que aprender a estudar sozinho, né? Que é uma coisa que o Prof. Peer sempre pregou, que era ser autodidata. Esse que é o Prof. Peer, né? É uma técnica, um método pra vocês conseguirem estudar, melhorar um pouco o conhecimento de vocês e memorizar as coisas, né? Aprender e ficar na cabeça as coisas. Ele sempre falou que a pessoa tem que ser autodidata pra aprender, né? Então é isso que vocês vão ter que fazer agora, ainda não sendo 100% autodidata, que vocês têm os professores pra tutorar vocês pela internet, né? Dar as dicas, o que é pra estudar, vai corrigir, cobrar. Você é autodidata, é você fazer as coisas sozinho, né? Aprender a estudar sozinho. Então ele escreveu esse livro aqui, que é pros alunos, que é o Aprendendo Inteligência. Tem o Ensinando Inteligência, que é pros professores e o Estimulando Inteligência, que é pros pais. Você pode achar, arrumar esse livro aí, né? Eu emprestei pra alguns alunos aí, o meu nem sei onde que anda agora. E como a gente tem alguns alunos que não foram meus alunos nos outros anos, eu sempre falo do Prof. Peer. Então quem não conhece, às vezes tá conhecendo ele agora. Então você pode procurar a palestra dele no YouTube, que é o mesmo nome do livro, né? Aprendendo Inteligência. Você vai achar, tem várias palestras, não só com o mesmo assunto, mas várias palestras em vários lugares. Então o Prof. Peer, ele veio pro Brasil quando era pequenininho. O nome dele, como vocês conseguem ver aqui em cima na capa do livro, é Pierluigi Piazzi. Mas ele é conhecido como Pier, né? O apelido dele que era, de certa forma, difícil pra galera falar o nome dele. Então ele é Prof. Peer, precisa ir pra achar ele. Ele dava palestras, ele faleceu ano retrasado, ele dava as palestras de graça pelo Brasil, ensinando as técnicas dele, tanto pra professor, pra aluno, pra pai, pra toda a comunidade que queria aprender, né? E ele sempre pregou isso de ser autodidato. Então você ser autodidato e você aprender e fazer uma coisa. Hoje em dia nunca teve tão fácil pra esse, né? Tipo, se você quiser aprender, consertar uma peça lá do seu mouse, você pode procurar no YouTube que vai ter. Você quer aprender como gravar um vídeo, que nem eu tive que fazer agora, eu procurei no YouTube e aprendi como fazer isso usando o próprio Windows sem instalar programa nenhum. Você quer aprender a fazer uma maquiagem, você pode procurar, quer fazer uma receita. Então isso aí que é ser autodidato, você procurar e é um assunto, alguma coisa que você queira aprender. Só que na escola, pra vocês terem o diploma, vocês tem que aprender as coisas da grade curricular, né? Então cada turma tem o seu assunto pra estudar. E agora vocês têm que estudar em casa, né? Praticar seguindo as orientações dos professores. E o profipir aqui é um jeito que você vai melhorar seus estudos, né? Fazer o que você aprender ficar na sua cabeça. Então aí tem algumas frases dele que eu tô mostrando aqui, aqui é uma parte do vídeo e aqui é um dos vídeos que tem no YouTube, que vocês podem procurar lá. Com esse título aqui, né? Aprendendo Inteligência Prof. Pier, ou Pierluid também. Mas se vocês buscarem só a Prof. Pier, você vai conseguir achar. Então essa é uma método pra você, quem quiser aprender de verdade, pode seguir os ensinamentos aí do Prof. Pierluid Piazzi. Então a gente vai seguindo pros outros assuntos agora. Então a gente vai ver agora um pouquinho da história da agricultura, né? Como é que começou a agricultura. Então lá no começo o ser humano era primitivo, né? Vivia em grupos humanos, um pouco mais atrasado que os índios aqui no Brasil ainda. Eles viviam da caça e da coleta, que era chamado de nômade. Então eles ficavam indo onde tinha comida, né? Tipo, no inverno nascia tal planta, nascia na região sul, eles iam pra região sul no inverno. No verão os bichos iam pra um lugar que tava o pasto verde, eles iam atrás dos bichos pra caçar. Então isso aí vai mudar quando desenvolver a agricultura, né? Vão começar a plantar pra produzir o seu próprio alimento e daí vão ter que se fixar a terra, né? Ficar parado num lugar esperando a colheita e cuidando da plantação, né? Onde que vai começar isso daí? Começou lá na região que chama de Crescente Fértil, tipo uma meia-lua aqui, que é um dos mais desenvolvidos, que é a Mesopotâmia, Babilônia, Os Sumérios, Acádios lá, que vocês viram no primeiro ano da nossa plena história, né? Então aqui no rio Eufrates, no rio Tigres, foi a primeira civilização lá onde desenvolveram a escrita, e aqui no rio Nilo, no Egito. E nas outras regiões mais pra o oriente, lá tem a Índia, com o rio Amarelo, o rio Amarelo não, o rio Ganges, e a China com o rio Amarelo, né? Os primeiros grupos humanos vão se desenvolver e eles vão usar o próprio rio pra irrigar e adubar a sua lavoura, né? Quando o rio eixe, sai tudo lodo, as coisas podrem no rio lá e ficam na terra, coisa que as plantas adoram, isso aí, né? Então daí o ser humano entendeu, né? Que alguns grupos humanos entenderam que se plantando uma semente, depois de um tempo ia germinar a planta ali, ia servir pra comer, né? Então vai começar a agricultura de madeira rudimentar, lá só enterrando a semente, com inchada de pau e tal, ferramentas primitivas, depois vai dar uma evoluída, vão desenvolver o arado, que vai ser lá no Egito, de madeira mesmo, e depois vai acontecendo a evolução, né? Os metais e até hoje a agricultura moderna, né? Depois da evolução industrial. Aí tá a imagenzinha dos homens primitivos caçando ali, né? Conseguindo se alimentar. Aqui também caçando outros bichos, né? Que na parte do inverno, o de nevo, eles conseguiam conservar a carne. Ou seja, eles tinham que estar em busca de alimento novo, né? O cachorro também ajudou na caça, né? Que foi domesticada mais ou menos uns 15 mil anos atrás, eles estimam isso, né? E o cachorro vai ajudar na caça e proteção do acampamento ali, né? É mais uma imagem dos homens das cavernas caçando, uma pinturinha rupestre para ilustrar. Então, daí lá nessas regiões aí no Egito, na Mesopotâmia, eles vão fazer, vão ser as sociedades hidráulicas, que chamam. Que eles vão usar a água do rio para a agricultura, que nem tá aqui nessa imagem. Então, lá tava passando o rio, os caras faziam umas valetas, né? Uns canais para puxar a água e espalhava a água por toda a região da lavoura ali. E também conseguiam armazenar a água, fazer uns açude, para na época de seca eles ainda ter água para molhar as plantas e utilizar para tratar os animais e fazer as outras coisas deles, né? No Egito, que eles também faziam essa parte hidráulica aí, eles vão desenvolver o arado lá, que vai ajudar a se virar terra e mexer, né? Puxado por boi, feito de madeira. E aí vai ter bastante comida, né? Vai começar a ter muita produção de comida, então as pessoas não vão mais passar fome e vai crescer bastante a população. E daí, com esse crescimento da população aí, vai ter mais gente para trabalhar, a lavoura vai produzir bastante. E uma hora vai começar a sobrar comida, aí que chama de um excedente produtivo que vai gerar o comércio, né? Então, se um grupo lá humano produzia trigo, vai trocar com o outro que produzia cevada, né? Ou outra coisa, eu conseguia madeira, como eles não tinham madeira nessa região aí. Daí vai ter a metalurgia, né? Eles vão aprender a trabalhar os metais, primeiro o cobre, depois o bronze, daí o ferro. Então, já vai ter umas ferramentas melhor, né? Você vai conseguir cavocar muito mais com uma enxada de ferro do que com uma enxada de pau, né? E até mesmo uma enxada de bronze que vai entortar bem mais fácil que uma de ferro. Então, já vai dar mais uma evolução na agricultura. Daí, mais para frente, na Idade Média, eles já vão ter outras técnicas de agricultura, né? Durante a Idade Média, que as pessoas se reuniam em volta de um castelo, para proteger, para as pessoas fugirem em caso de ataque, as lavouras fora. Durante a Idade Média, eles vão desenvolver o que vocês já devem conhecer, que chama a rotação de cultura, né? Então, um ano planta aveia num campo, daí no outro ano vai plantar outra coisa, e depois outra coisa, para não extrair todos os nutrientes do solo. Esse aqui é um calendário medieval, né? Tipo, cada época do ano ali, as épocas de plantir, as épocas de malhar o trigo ali, e as épocas de colher. E na Idade Média, a principal contribuição foi essa da rotação de culturas aí, né? Vai ter no final da Idade Média os cercamentos lá na Inglaterra, que eles vão começar a cercar as propriedades, vai deixar de ser, tipo, pastorear os bichos para onde queria, que era dono e tinha poder, né? Para defender essas terras, vai começar a fazer a cerca, que vai mudar um pouco. E depois vai vir a Revolução Industrial, 1800, por ali, 1820, 1850, que vai começar a ter as máquinas, tipo, deixar de ser as máquinas de madeira. Os romanos até tinham algumas máquinas, colhedeira de madeira e outras coisas, mas na Revolução Industrial vai ter um monte de máquina, né? Tem as colhedeiras, as ceifadeiras, a plantadeira, um monte de coisa, meio ou não tudo máquina, tipo a gasolina, né? Algumas empurradas, movidas por bicho, ou tração manual, mas já era bem mais fácil de plantar do que cavucar e plantar com a enxada, né? E daí vai ter, junto, depois da própria Revolução Industrial, os motor elétricos, que vai gerar algumas máquinas, e aí vai chegar na agricultura parecida com a que a gente tem hoje em dia, né? Em 1950 tem a Revolução Verde, que eles vão desenvolver vários produtos, vai dar um boom dos agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas. Antigamente, desde o mundo primitivo, eles usavam técnicas, tipo, como se fossem os defensivos agrícolas, né? Passar algum produto, água de fumo lá, coisas mais simples, mas na Revolução Verde, que vai desenvolver bastante os produtos químicos, né? Que são usados na lavoura até hoje, que aumenta bastante a produção. E daí, a agroecologia vai ser um contraponto no agronegócio, né? Que o agronegócio vai produzir um monte pra ganhar dinheiro, e a agroecologia vai tentar produzir também, só que sem usar tanto defensivo químico. E aqui tá um dronezinho pra ilustrar o futuro da agricultura, que daqui a pouco não vai precisar mais nem ter tanta gente, né? O cara vai conseguir operar com as máquinas a sua lavoura, né? Vai plantar com o drone. Também não é só um robôzinho que voa, né? Você pode botar um robô num trator, numa máquina lá, numa colhedeira, programa pra onde ela vai passar, e ela vai colher sozinha, né? Então vai mudar também bastante a agricultura aí nos próximos anos com a tecnologia. E aí E aí